BLUE FLEX Ele podia dizer Ora, se dai do cavalo Vou-te cortar uma perna e tirar aos lobos Que coisa sabia Tu ficavas tipo Oh meu amigo, fica com o cavalo Ficam tudo E fode-me as pernas E fode-me as pernas É só porque é um bocado perigoso A questão não é de ser longe É que é perigoso Não há problema Foi, só com a voz este senhor mata 3 ou 4 Mas foi roubar as chapéus Onde está o ícone da Sadita? Olha esse Mas isso são modos de falar com um filho Não se queres conhecerem Qual é o seu nome? O meu nome é Scott Froster Sou poeta e cronista daqui do condado Muito bem, o meu nome não importa Mas pode-me tratar por Black Shadow Podemos ir, menina Muito obrigado Muito obrigado Tenho normalmente aqui um suplente Opa, opa, o senhor Scott pode parar com a merda do cavalo Já que está e vai com essa merda Sempre a empurrar-me com a cabeça do cavalo Epá, desculpe senhor Não é que cheira a oina Não há problema Não há problema Epá, sempre com Olhe, mete-se a bota-se com merdas Leva uma pacada mesmo aqui no meio de Blackwater Já estou farta de me empurrar com o cavalo E de estar com merdas Epá, deixa-te começar a transpirar já de testa Já nem sequer consigo gramar o chapéu aqui Cravado no cor cabeludo Tenha calma O dia quando lhe a minha história Talvez faça um livro sobre isso Isso era uma maravilha Veja lá se não está com muito calor Estou com pouco, o que é que é tirar mais? Ah, é assim Eu aconselhava-lhe a tirar a camisola Mas é só se quiser Não se sinta obrigado Uhum, estou a entender Como é que eu te digo? Eu não gosto de mostrar a minha batida Senta-me Que maravilha Senta-me Ai, escorreguei Eu vou brincar se o senhor Lionel já me respondeu Aqui à carta Falei um salto partido E desequilibrei-me Sabe que esticame das rochas E... E... Está bem E... Deem água E está um bel dia Está um bel dia Alzira Não vai se não Tudo vai com nada Ah,lama, tira as caracas Estão escondidas e desportivo-la Anda-vo embora Oh meu amigo, tomara há muitas de ter o par de tetas que eu tenho pá. Tetas? Oh pá, eu já me enerbei, vou lembrar. Que essa merda fique juntinha pá. Oh amigo, para, 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 para se descuspir que isso daqui a bocado parece uma cascata do negaralara ou sei lá. Depois de fazer mais um pasto, tu queres o meu orifício astral, mas eu tenho um mundo muito mais vasto. Ainda cheiras a catinga, nem tomaste banho. No fundo só queres pinga e passear o teu rebanho. Compreendo perfeitamente, sou uma mulher asseada. Já tu és um inconveniente, nem tens a perna depilada. Queres fazer amor comigo, mas nunca me dás prazer. Andas sempre todo perdido, já não sei o que hei de fazer. Levas-me por todo o condado, atrelado ao teu coração. Mas na hora de estares concentrado, perdes sempre toda a tesão. Não consigo compreender, eu sei que não sou feia. Mas só me dás um carapau quando eu peço uma baleia. Oxalá fosse um cara de pau, ou melhor, um pau na cara. Mas tu nunca consegues e estou a ficar cansado. Fantástico. Muito bom. Fantástico, o que é que dá mesmo? A relação já acabou, mas era da menina Flora. Isabela. Eu. Eu. Crascent já esteve também aqui no... Já falou com o governador? Não percebi, desculpe. Crascent já falou com o governador? Eu não percebi o que é que você está a dizer inicialmente. Não, mas... O senhor me sentiu. O senhor me sentiu. O senhor Balduin, você falou mesmo... Flora, o que é que o senhor está a dizer? Eu não consigo perceber. Eu também não percebi, vou ser honesta. Eu não sei o que é que você... É que eu não quero dizer o caralho. Eu não vou dizer o caralho. Estava a falar mal de si há pouco, senhora Isabela. Quem é que estava a falar mal de mim? Se encaminhar para a zona marítima, vai ver um barco. E lá no cimo mesmo, há uma coisa redonda, onde se colocavam a malta que se portava mal. Era chamada de caralho. E aí, eram as pessoas más, eram colocadas. E todas as pessoas que querem fazer mal à senhora Isabela, é para lá o seu destino. Já viste as horas deste senhor? Sim, vai ao destino. Ah, opa, gosto muito deste senhor. 2026. Assustei-o. 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 Claro que não. Nada me assuste. E assim? Ah, e agora? Assustou-se? Não. Ah, ok. Mas e se... E agora? Espera, fecha os olhos, fecha os olhos. Ah! Como já? Ai, me caralho. Mas se escuta isso só que se eu acompanhei. Sabe como é que eu vou te assustar? Então, olha, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Não vou fechar. Fecha os olhos, confio, confio, confio. Ok, vou fechar. Tá fechado, tá? Tô. Assustei-o agora. Que grande armeia de paz. Uh, desculpem. Ai, desculpem. Ainda esqueci que andava mal da barriga. Eu acho que não levem a mal, mas acho que a gente se devia descascar mais. Obrigada pelos follows, maldinha. Acho que andava descascar. Ó, vou tentar apanhar aquele. Tem 10 minutos para me entregar a Nami bem. Ou as notícias dela. Espero que sejam positivas. Procuro-me pela margem. E digo-lhe uma coisa. Eu vou vir à sua procura. Há muitas margens, há muitas margens. Qual é a margem? Procure! Ai, qual é a margem? Ó, mato-a. Qual é a margem? Quem sou eu sem o meu cabelo? Eu não sou a ruida mais bonita do contato, senhora Armin. Opa. Oka-booga! Oka-booga! Boas. Tenha cá, moço, John. Tenha cá, moço, John. O John, é flora. É flora. Parece que uns índios ia rapar uma cabeça lá fora. Oka-booga. O quê? É verdade. Agora pertenço a estas montanhas. É flora. Raparam-me o cabelo. O que? É flora! Quem sou eu? Olha, tu estás com o cabelo extraordinário. Eu estou com os bolsos um bocado mais cheios e... Ai, o homem ainda tem que... Caralho, foda! Esse jogo é meio engraçado... Ai, o caralho... Hoje vou começar a ser mais agressivo. É, eu acho que não gosto de mexer muito. Gostar, fica com os braços levantados. Gosto do seu chapéu. O que foi? Ai, ai meu Deus! O que há? Calma! Desculpa! De bater! Pai! Este homem está-nos a bater. Ai, eu é que estou a bater? Os da puta dos garotos. Cada um para o seu lado, por favor. Cada um para o seu lado, por favor. Cada um para o seu lado, por favor. Cada um para o seu lado. Regras. Não vale empurrar. Não vale morder. Não vale por dedos no cu. Não vale ganar. Conta a piada também não vale. Round 1. Fight! Isso! Isso! Porra, largo! Vai! Vai! Isso! Calma! Isso não vale! Isso não vale! Abaste! 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 Fala! Força! Ai, Jesus! Ai, Jesus que ele arrepenta com... Ai, sou a milinho! Isso! Ai, meu Deus! Adoro! Isso! Isso! Vai milinho! Melinho! Não sei. Vamos, vamos, boas senhoras. Vai milinho! Adoro! Ei, senhor Jones. Pai um minuto, nos feijões! Vai milhinho! Vai milhinho! Ai! Dá-lhe milhinho! Dá-lhe! Ai, faz da porta! Caralho! Vai para a direita, senhor milhinho! É até que eu... É até perder a consciência! Vamos! Ai Jesus! Estão lá! Estão lá! Caralho! É milhinho, tem calma! Ele é a casa dos meus! Muito bem, Bastião milhinho, você consegue! Fala aí com o seu treinador! Não acreditamos! Não acreditamos em ti milhinho! Preciso espaço para falar com ele! Milhinho! Foi sem querer! Eu ia! Eu ia! Olha o gajo ali! Não acredito! Tem outro gajo lá em cima! Então... Já vi que não posso confiar em si, não é? Sim! Pois é! É sim! Trouxe amigos consigo! Está com medo que eu roube? Digam! Trouxe amigos consigo para vigiar! Está com medo que eu roube? Sim! Foi um pouco coiso! Foi um pouco coiso! Então não temos negócio! Um homem tem de ter palavra! E a senhora covardou-se! Qual é o seu nome? Justino Fernandes! Senhor Justino! Vamos ver por aí em breve! Diga! Olha a merda! Foda-se! Está mesmo no Discordas de caralho pá! Diga o quê? Estás a ouvir quantas vozes? Ah! 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 Normalmente sou! Na primeira! Ai! Alcira! Ai! Estamos jogando! Olha o meu pé! O gajo não vai para onde eu quero! Não! Vocês estão a baloiçar muito o balão! Parem de baloiçar! Não consigo parar! Não consigo parar! Ai! Olha o quê? Parem de baloiçar o balão! Ai! Mas é que nós não conseguimos levantar! Não consigo parar! Ai! Não consigo! Ai! Ai! Tenho a perna encurchada à tua! Ai! Senhor! Não ajude-nos! Para de me dar coice! Ai! Não vejo que eu estou magoada no pé! Pá! Para de dar cabelhotas! Ai! O quê? Senhor Johnny tenha calma! Por favor! Por favor! Dona Flora! Consenso-se! Flora! Vou-te mandar uma chapada! Para de me bater! Para de bater! Para de bater pá! Não consigo! Para! Vai-te para outra! Vai-te para outra! Vou-te bater de volta! Vou-te bater de volta! Vou-te bater de volta! Ai! Vou-te bater de volta! Vou-te bater de volta! Vou-te bater de volta! Vou-te bater de volta! Ai! Eu não consigo controlar o balão! Estás a matar coisas! Mula! Ai! Filha! Estes uma mula velha pá! Podes parar! Podes parar! Estás com o teu joelho no meu ouvido! Foda-se! Que cheiro! É bacalhau! Fecha as pernas ou menos! Fecha a boca! Ai! Eu não consigo controlar o balão! É que isto é a fudida! Não consigo controlar o balão! Isto é muito apertadinho! Quando esta merda... apa! Ai! Eu não consigo controlar o balão! Eu não consigo controlar as pernas! Ah, e que tal é esta? Tu cagaste toda pelo caminho. Eu caguei-me toda. Pô, caralho. Antigamente, comprava-se ali em... Como é que chama? Rhodes. Comprava-se em Lana? Rhodes. Lana Rhodes? Venham, venham. Está-se a rir? É um belo nome. É, é. Punteiro. É, é. Ande lá. E sai lá. Ai, caralho. A última vez que eu vi o Miglito, estava perto de Hannesburg. Um pouco à esquerda. Mas olha a Danesburg, há pouco à esquerda. Johnny, dá-me uma boa razão para não disputar um tiro no meio do culo de caçadeira. Queres uma boa razão? Dá-me uma boa razão. Cadê-te? Se não me deres um tiro agora, no culo de caçadeira, vou-te apanhar e me mato-te. Portanto, é melhor dares. O negócio está feito. Obrigado. Muito bem. Praço no ar. Põe arma no chão. Aqui, não vais pôr espingarda nenhuma, ok? O que é que disseste há pouco ali? Que é a espingarda no cu. Pois é. Então, vira-te para aquele lado. Ora, aqui. Maravilha. Está entregue. Pode ir à sua vida. Muito cu. Nunca se esqueça. John DeWish Brennan. Black Shadow. Gratidão ou morte? Gratidão. Um ovo cá. Oh, caralho. Por mais que, querendo ou não querendo, da parte de um ou de outro, ainda ninguém molhou o pincel aqui. Nem eu, nem a Alzira, nem o senhor John. Nós só temos estado os três em tom de companheirismo e amizade e temos-lhe mostrado aqui o condado. Mas não lhes mostramos abaixo das cheias, por amor de Deus, senhor. Não confunda condado com conadado. Exatamente. É certo. Condado é uma coisa, conadado é outra. Esta ou a Rosinha não é a mulher do Jorge? Oh, senhor Clay, você vai mudar esse... Não, não, moça... Olha, eu até... Ai, caralho, esse cabrão é o filho da puta! Oh, caralho. Ai, oh, caralho. Calma. É, é, isto é luta de veco. Ah, caralho, vocês levam todos o quarto. Quá, quá, quá. Ai, moça. Acabou o quarto desse cabrão e desse jovem que eu estou a conhecer. Ele já tem o que comer a minha mulher. Ele é maluco ou quê? Lá de lá, é porque eu vou bem eles, cabrão! Calma! Lá de lá! Chegamos à última parágrafa. Conhecem as regras do duelo? Há alguma coisa que se tenha arrependido nesta vida, senhor John? Sim, arrependo de não ter morto até agora. Caso o senhor Gabriel Tomo, fuja. Sendo assim, senhores, alguma dúvida? Nada. Nenhum dos meus homens será caçado por vingança. Apenas o meu legado poderá puxar de volta para a cova. Senhor John, pode preferir as suas últimas ou não? Gratidão ou morte? Quando o revólver disparar, senhores, vida ou morte? O cás mexeu-se? Vou ligar-se embora, senhor John. Eu avisei, senhor Scott. É credido que eu vou apanhar. Bem, mas até lá, eu vou continuar a virar-lhe as costas. Qual a probabilidade de eu mandar um tiro no careca agora? Poxa. Depende da enganança que tenha dentro de si, senhor John. Se calhar eu não poderia. A probabilidade era muita. Odeio homens que me viram as costas. Mas senhora, você não quer parir? Quê? Não quero parir. Preciso de encontrar um homem. Tu és a flora. Não, sou irmão gêmea dela fauna. Queres que eu te foda? É isso, literalmente? Sim, mas tem que ter resultado feliz. Mas logo aqui, no campo aberto? Quanto mais aberto, melhor. Mas a Alzira diz que eu não gemo bem. Eu não quero ter vergonha. Ali para dentro. Ai, foda-se. Ai, sou Fernando. Oh, que maravilha. Ai, você tem uma voz muito bonita. É você que me vai parir? Hein? Irmão gêmea do Johnny. Do Johnny Wix. O que estava ali comigo? Então, como é que isto faz? Olhe, peço-lhe uma desculpa que eu não sei esmero. Estava em Alzira, estava a me ensinar, mas eu não sei muito bem. Olha, mostra como é que James. Ah! Ah! Ai! Gostou? Não sei daí. O Odisse, nem dado. Isto é uma história de John Dewey Sprannon. O Antigo, Elder Conduto. O Antigo, Elder Conduto.